E da flor do meu jardim, tão bonita e são meus fumós Eu gosto daquela flor, é chamada por noves erros Toda noite eu namorei, portanto eu gostei por ser carinhosa Toda noite eu namorei, portanto eu gostei por ser carinhosa Nesta flor começa o jardim, o jardim começa a beleza Pois a flor, tudo são iguais, quero uma que eu tenha certeza Essa flor, quando estão de vez em falar pra você, nem que nem vela ser Essa flor, quando estão de vez em falar pra você, nem que nem vela ser Quem tem jardim tem amor, quem tem amor tem saudade Eu gosto de amor de quem ama, é mania da minha vaidade Eu gosto de moça bonita que mora na vida nesta cidade Eu gosto de moça bonita que mora na vida nesta cidade